Oi, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de matemática, geometria e vamos dar continuidade ao conteúdo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos meus amores aí pelos comentários aqui nos vídeos, pelas fotos já chegaram até a mim, tá? Lindinhos, trabalhando, fazendo os trabalhinhos que eu pedi, uma graça. Fiquei muito feliz vocês participando, vocês estudando, vocês se empenhando, mostrando a responsabilidade e fiquei encantada. É isso aí, continuei assim, tá bom? Participativos, é isso que eu quero, tá bom? Vou ficar muito feliz. Olha só, olha lá, turma! Na página 25, na postilha de vocês, tem exercício que está separado poliedros em grupos. Tem o grupo A e o grupo B. No grupo A tem triângulos, no grupo B tem essas figuras, certo? No grupo A, esses sólidos são formados por apenas uma base e as faces deles são em formas de triângulo, certo? Olha lá. Combinado? Esse é o grupo A. E no grupo B, as bases são paralelas, olha lá, certo? Paralelas. E as faces laterais são quadriláteros. Depois, na página 29, estão falando de planificação de poliedros. Planificação, esse daqui, olha. Certo? E aqui, olha, planificamos uma forma geométrica. Que aparece o quê depois aqui, olha? Figuras geométricas, certo? Dá pra fazer isso também, sabe com o quê? Caixinha de creme dental. Quando vocês olham a caixinha de creme dental, ela tem altura, ela tem profundidade, né? E vocês podem tornar essa figura geométrica, no caso, em figura plana. É só desmontar ela que vocês vão observar quais as figuras que ficam ali evidentes, certo? Então, olha só. Da página 27, que tem um exercício aqui pra vocês fazerem, certo? Até o final dessa unidade, vocês conseguem fazer tranquilos com essa explicação. Sabendo o que é face, o que é vértice, o que é aresta, sabendo o que é uma figura plana. Dá pra fazer, tá bom? E depois a gente retoma isso, provavelmente lá no site do Plural, eu vou colocar as respostinhas lá pra vocês fazerem a correção. Pra ver quem acertou, tá bom? Tem o pessoal mandando a correção por lá, achei bem legal. Tem aquela notinha que aparece lá em cima, naquele campo de escrita que tem na plataforma do Plural. Acho que foi a Vitória, até né, Vi? Ela escreveu ali as respostinhas da gramática. Eu corrigi, né, fiz a correção e já dá pra dar notinha lá em cima. Então, quem quiser também por ali, também dá, viu, pra fazer. Não quer fazer por ali? Tira uma foto, então de repente manda pro celular da escola, senão tudo bem também, não tem problema. Tá certo? Mas o importante é fazer. Eu preciso que vocês sejam bastante fiéis nisso, sejam bastante responsáveis, sabe, nesse momento de estudo. Olha, eu tô aqui na minha casa, tô aqui também, ó, me dedicando a vocês. Eu preciso que vocês tenham um momento de vocês de estudo. Senta lá bonitinho, como se estivesse na sala de aula, porque eu estou aqui e estuda, tá bom? Reserve esse momento, é muito importante, pra não perder nenhum conteúdo, pra não deixar acumular os vídeos, tá? Que aí vai ficar mais complicado, tá bom? Aí dá tempo, tranquilo. Combinadinho? Posso contar com vocês? Façam com calma, mas façam. Então, vamos fazer assim. Na próxima quinta-feira, eu vou retomar com vocês essa correção, vou perguntar quem fez, tá bom? Que aí a gente pode já ir pra unidade seguinte. Enquanto isso, eu vou fazendo revisão de algumas contas com vocês. Eu vou deixar lá na plataforma também e vou explicando aqui, certo? Mas a parte de geometria, eu espero a correção agora, certo? Olha lá, hein? Tô de olho em vocês. Beijo grande, saudade enorme, sente. Sinta-se beijados, abraçados virtualmente. Tchau.